A rua aqui é meio caída, mano. Fica treta pra ele levar certinho. Mas pega aqui como é que ele tá, tá? Ó. Freia, acelerador, tá mais calmo, tá vendo? Opa! Salve aí meus parceiros, como é que vocês estão de boa? Aí, tamo na aula de grau com o carrinho simulador. E eu tô com o aluno ali, ó. Tô atento. Queria mostrar pra vocês que antes de mostrar o carrinho, eu tenho um controle que quando o aluno vira pra trás, assim, ele acelera, ele não consegue frear e voltar, tem um toco limitador que eu vou mostrar, eu corto a corrente da moto. Então já aconteceu com o Murilo, que tá fazendo aula aqui, ele tá vindo. E, mano, é top demais, viu? Tô gostando demais, tá ajudando muito. Já tirei muita gente do carrinho, como eu disse pra vocês no vídeo anterior, eu vim hoje pra mostrar o carrinho, ó. O Murilo tá vindo aí, ó. E o careca tá aqui com nós, ó, aqui da cidade de Pinda. Tamo junto. Parceiro do Murilo, veio aqui o Murilo. Vou acompanhar você nessa jornada. Vou acompanhar você nessa jornada. Só tá risado aqui, de fora e de baixo. Ele tá rachando. Mas agora o cara tá evoluindo e ele tá aplaudindo. Então nós tá aqui pra somar. Ó, ó lá, Murilo, ó. Vou tentar mostrar pra vocês aqui no Zoom, ó. Ó. Eu desafiei ele, meus parceiros, porque ele já tá ali já 20 minutinhos. E ele puxava. E lá em cima ele dá uma aceleradinha a mais, batia no toco. Desafiei ele, cara. Você não pode bater no toco. E não pode frear pra voltar. Ó, bateu no toco. Agora eu desligo a moto, ó. Eu corto o botão. Eu aperto o botão, ele corta a corrente da moto. Então, enquanto eu tô com o botão apertado, ela não tá recebendo faísca na vela. Ó. Ó, agora ele freou, hein. É isso aí, Murilo. Para aí, pra nós mostrar o carrinho pra galera. Tem como você desligar aí? Aí. Esse aí é o Murilo. É o cara que no começo fez eu gastar a bateria do controle aqui. Agora já tá firmão, Murilo. Parabéns, mano. Você teve uma evolução da hora. Eu coloquei um desafio pra ele, meus parceiros. Que ele não podia frear pra descer, mas não acelerar forte pra bater no toco. Então ele tá equilibrando isso. Vocês vão acompanhar um pouco mais a aula. A moto, eu apresentei pra vocês no vídeo anterior, dando uma brincada com ela. E o nosso carrinho de grau é esse aqui, ó. O Murilo tá usando isso aqui, ó. Eu coloco pra todo aluno iniciante. Que é um limitador. Toda vez que ele acelera demais, ele bate aqui. Então eu tenho as rodas laterais ali com regulagem no braço. Tá ligado? E tem a roda traseira aqui fixa, ó. Se alguém algum dia for fazer aula ou pretendo fazer carrinho, não deixe essa roda aqui boba. Aquela roda louca, tá ligado? Por quê? Quando a moto empinar, ela pode dar um cavalo de pau. Beleza? Então, mano. Total segurança. Eu já tô já com esse carrinho fazendo aula há mais de um mês. E eu prometi pra mim. Se funcionasse, eu ia mostrar no canal. Se o negócio não funcionasse, eu não ia mostrar. Por quê? Eu queria... O que que é funcionar? Eu queria tirar alguém do carrinho. E eu tirei. No meu Instagram, Wagner Schwalfe Style, eu tenho destaques lá. Alunos que eu tirei do carrinho. Eu já tirei três. Mas eu tive a ideia de fazer o destaque depois do terceiro. Os outros dois, quando me visitar aqui, eu vou colocar eles empinando em um store anterior. Vai lá dar uma atenção. Ainda vai filmar um pouquinho mais do Murilo pra vocês acompanharem a evolução dele. É a primeira aula. Vão me perguntar nos comentários. Com quantas aulas que eu fico bala? Você acha que em quantas aulas você fica bala, cara? Eu? Mas 78 aulas. Nada. O cara é que ele não manja nada. Ele fica de fora aqui. Ele fica de fora e fala, pelo amor de Deus, deixa ele lá. Não quer saber de você não. Fica rindo dele aqui e tá da hora. Murilo, e o C? Com quantas aulas você acha que você fica bala? Ah, não sei dizer, cara. Eu diria umas quatro. Focado. Ó, da hora é isso aí, cara. Tipo, cara, eu sei que eu sou capaz. Mas eu não tenho noção da minha evolução aqui. Então eu falo pra vocês. Se algum professor ou alguém falar pra vocês, ah, vem fazer aula. Com tantas aulas você fica formado. É mentira, tá? Mas uma coisa eu falo pra vocês. Cada aula é uma evolução. Vai do aluno se empenhar, ir pra cima e ouvir o que eu tô dizendo. Porém, lá em cima, na teoria que entrou na mente dele, lá em cima, tudo fica perdido. Não fica automático. Ele começa a lembrar. Agora que eu freio. Agora o acelerador. Mas agora eu freiei demais. Agora eu acelerei pouco. Aí fica tudo bagunçado. Então, quando ficar no automático, igual subir na moto, virar a chave, aperta a embreagem, descanso, já foi, engatou o primeiro e sai. Quando fica no automático, a brincadeira fica da hora. E vocês vão acompanhar lá no Instagram, o Murilo no destaque, quando ele sair do carrinho. Que essa é a primeira aula pra nós mostrar o carrinho. Aí vocês vão ver o Instagram dele e o do Careca lá no meu store. Tamo junto? Um abraço pra geral. Vamos acompanhar um pouco mais da aula aqui do Murilo. Que eu quero ver essa evolução aí. Fechar a viseira pro bagulho que eu louco. Quando o Fer, vocês não estão ligados. É o Braia. Olha lá. Ele tá na primeirinha marcha ainda, meus parceiros. Freia leve. Vou ali no meio pra vocês pegarem um pouquinho mais. E posso falar pra vocês, na moral, eu tô gostando demais. Porque os caras me procuram, vem aqui, o carrinho passa muita segurança, a moto dele tá lá parada. Não tá em momento algum sofrendo algum tipo de risco e nem ele. aqui a rua é muita caída pra cá. Quando sobe é melhor, puxa menos. Bora, Murilo. Faltou manter a mão. Faltou manter a mão. Freou. Ó, cortei no carrinho aqui, ó. Eu desliguei a moto. Quando eu seguro o botão aqui, ó, eu desligo a moto. Ó como é que faz, ó. Solta pra frente. Pronto. Aí vocês vão falar, pô, solta aqui, dó soltar a moto. E quando ele tá em cima, o tanto que ele cai socando, eu peço pra ele soltar, porque os braços laterais do carrinho, se ele tentar segurar o guidão, ele pode roscar a perna ali e a gente não tá aqui pra machucar ninguém, não. Lembrando que falar em machucado, o aluno quando chega, assina um termo de responsabilidade, dizendo que ele tá apto, saudável, e veio aqui por vontade própria. Tá melhorando, hein, Murilo? Ó, desliguei, e ele freou. Agora deixa o Murilo, ó, agora deixa o Murilo evoluir um pouco mais, pro vídeo não ficar tão longo só nessa parte. Daqui a pouco eu trago ele na evolução pra vocês verem. Só força. Tá aí, ó. Leque ligeiro. Meus parceiros, eu tava tirando a maior resenha com os brothers ali, ó. Um grupo de amigos que vai fazer aula comigo aqui, e eu vou fazer um vídeo de resenha. Quatro amigos compraram a escola do Grau, porque os caras falaram, mano, é só 9 de domingo, então só os 6. Pega o Murilo aí, ó. A rua aqui é meio caída, mano. Fica treta pra ele levar certinho. Pega aqui como é que ele tá, tá? Ó. Freio e acelerador, tá mais calmo, tá vendo? O carrinho deu essa evolução pra ele. Agora, conforme ele vai praticando, isso vai ficando mais sensibilidade no freio. E no acelerador, a gente pula pra segunda marcha. Ele foi pra segunda marcha, mas ali não tá vindo rápido. Ainda voltamos pra primeira. Olha só a terceira. Ó. Agora, eu que não sei por que que do nada começou a puxar. O Murilo também é bem mais pesado, mano. Vai lá, Murilo, mostra pros caras aqui. Desculpa a câmera embaçada aí. Olha que pernilha. Tá aí, ó. Meus parceiros, é isso agora, mano. Então, vocês vão acompanhar muitos vídeos meu aqui sobre esse carrinho, evolução de aluno que eu tirava do carrinho. Olha o careca aí. Tamo junto, evoluiu pra caramba, hein. Gostou, né? Porra. Da hora. Da hora. Era meio apavorado, freio e acelerador, foi pegando a técnica. E cola no canal do careca também pra pegar umas resenhas, uns videão. Careca da XJ. Isso, XJ6. Esse é o cara, o careca da XJ6. Então, só força. Obrigado geral, mano, que tem acompanhado nosso trabalho. Olha lá, virou pra trás e freia. Acabou. Ô, Murilo, dá um salve pra galera aqui, mano. Primeiro, parabéns da sua evolução, mano. Pô, valeu, mano. Top demais. Chegou aqui, acelerando e freando, acelerando e freando, foi mantendo a base. E cansa, hein, mano? Cansa. Cansa. O Murilo chegou até pra falar pra mim, cara, chega uma hora que perde o rendimento porque o antebraço... Você consegue voltar mais na mão, você... fala, é uma hora por aluno, não mais que isso, mano. Toda vez que eu venho marcar aula com ele, ele fala pra mim, é uma aula, que senão você não rende mais. Não rende, mano. E tá aí, ó, parabéns da evolução. Os caras quiserem acompanhar seu rolê lá no YouTube, como é que é? Cara, é Murilo M3 no YouTube, arroba Murilo M3, andagana oficial no Instagram. Já era? Vou postar algumas coisas também daqui. Acabou. A evolução e já era. Mano, o Murilo vai ter mais aulas comigo, tá ligado, mano? E eu pretendo que se ele firmar mesmo, se interessar e focar, eu vou pra cima com ele, eu vou sacar ele do carrinho, mano. Vocês vão ver ele empinando essa moto sem o carrinho e futuramente a titã dele, que vocês já viram no vídeo aqui, eu descombinando o freio dela. Só força. Um abraço pra geral, obrigado pra quem acompanhou o vídeo. Obrigado da visita, mano. Valeu a aula, mano. Careca, obrigado da visita. Valeu. E a meta nossa é trazer o Robert aqui, né? Sim, sem vergonha. Vão trazer o Robert aqui. Você está ligado, o Robert R7, mano? Ele vai vir aqui fazer aula. Tem o Instagram do Robert de mensagem lá pra ele vir. Aí, ó, vai pra cima do Instagram do Robert e fala pra ele, mano. Vai lá na escola do Grau do Wagner Silva. Lá o Murilo e o Careca foi lá, mano. Os caras falaram que você é Grau Muxo. Vamos desafiar ele pra vir. Muito muxo. Muito muxo. Muxo é pouco, os caras estão falando. Irmão, abraço pra geral que acompanhou esse vídeo. Só força, mano. Até o próximo vídeo e outros. Valeu. E aí, ó, Tchau, tchau. E aí, ó, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.